Eu vou fazer um copia e cola das palavras aqui do Fael, porque aqui no programa eu nunca vou apostar contra o Cruzeiro. Eu nunca vou contra o Cruzeiro, mas o que a gente vê em campo, né, são jogadores que tem que chamar responsabilidade pra ele sim. Por exemplo, senhor Machado, eu não vejo o senhor saindo de campo bravo quando você perde a única chance clara de gol que o Cruzeiro teve. Porque aquela jogada do primeiro tempo do Rafael Elias, naquele cruzamento, ali o centroavante pode acertar ou pode errar. É absolutamente normal. Mas com você, na cara do gol, você errar da forma que errou é um absurdo. Fernando Seabra, a sua entrevista coletiva, eu não posso colocar uma vírgula e nem tirar nada do que você falou, porque eu sei que você tá num cargo interino. Você não vai queimar os jogadores, você não vai criticar os jogadores de forma mais ostensiva, você não vai fazer isso. É óbvio que não vai. Então, do seu lado, ali na entrevista coletiva, tinha que ter alguém da SAF. Esse alguém tem nome, Ronaldo Fenômeno. Era a hora que você tinha que vir meter a cara. Não só na hora em que você vem pedir sócio-torcedor, que você vem pedir pro torcedor apoiar. Sabe por quê? Porque final de mês, apesar de já ter começado o mês de setembro, mas o brasileiro proletariado ainda não recebeu todo mundo. O que o torcedor faz com o time? Há sete jogos sem vencer, antes do jogo contra o Bragantino, sem treinador, com uma campanha horrorosa, colocou 30 mil pessoas no Mineirão. Dá pra falar que isso não é apoio? 30 mil pessoas no Mineirão. E onde que tá o senhor, senhor Ronaldo Fenômeno? E aí, o CEO da SAF, todo mundo da SAF, em momentos mais tranquilos da temporada, vem e fala rebuscados, vem e fala com um português bonito. E na hora da cobrança? Por que vocês não estavam lá do lado do treinador? Isso se chama covardia. É covardia o que vocês fizeram com o Seabra ontem. É covardia. Tem que meter a cara na hora ruim, sim. E a gente queria muito uma coletiva agora com o senhor Ronaldo, pra ele vir explicar essa situação do Cruzeiro.